Música Em lugar de Deus, nunca faço ao céu privar, mas não me interessa o que Ele diz. A verdade eu sou, nunca vi eu sou, pode tudo aqui passar, o firmamento se abalar, a verdade firme estará. Cristo grande eu sou, pois Ele dizem que Ele foi só uma história, é com que seja o Criador, o nosso Redentor. Música 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 Música